Vem cá, saiu o edital do MP São Paulo e você não sabe como estudar? Está apreensivo com a mudança da banca, né? Agora é FGV? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão e de uma forma rápida e simples, vamos trocar uma ideia sobre esse edital. Vou colocar aqui pra vocês as principais informações, as informações mais relevantes sobre esse concurso, pra você ficar por dentro, porque é mais uma oportunidade, são vários concursos saindo e você, cara, não pode perder essa chance de mudar a sua vida. É mais uma oportunidade que você está tendo de virar o funcionário público e mudar a história da sua vida, da sua família, enfim, mudar de verdade. Então, vamos lá, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos bater, né? Vamos trocar, melhor dizendo, uma ideia sobre esse concurso. Começando aqui o nosso bate-papo, ó. Informações gerais sobre o concurso. Está aqui, ó. MP São Paulo, é isso aí. Saiu o edital tão esperado do concurso do MP São Paulo. Começamos aqui pela banca, né? É importante você saber a banca pra você poder ter um norte, né? Ter um direcionamento aí nos seus estudos. Então, a banca escolhida foi a banca FGV. Saiu a BUNESP e entrou a FGV. Nível de escolaridade, ó, bem interessante. Tem pra nível médio e nível superior. Nível médio, cargo de oficial de promotoria e nível superior, cargo de analista. Data da prova, provinha ano que vem, ó. Dia 12 de março. É isso aí, dia 12 de março de 2023. Então, dá tempo aí pra você se preparar, né? Para com essa coisa. Ah, não dá tempo, meu Deus, cara. Vambora. Vai ser difícil pra todo mundo. Então, tá no rebanho. Vambora, vamos lutar. Parar de reclamar e lutar, porque dá tempo, sim. Inscrição. Vamos lá. Data de inscrição. Tá aqui, ó. 15 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2021. 23, perdão. Preste atenção na data, né? Repetindo. 15 de dezembro a 19 de janeiro de 2023. Valor da inscrição. Tá um valor justo, tá? 90 reais. Para oficial de promotoria, que é o nível médio. E 120 para o cargo de analista, que é nível superior. Tá na média aí dos concursos. Número de vagas. Cinco vagas imediatas para analista. E cadastro de reserva para oficial de promotoria. E remuneração é o maior atrativo, né? 5.429,56 para oficial de promotoria. E 7.369,61 para o cargo de analista. Algumas complementações, tá? A primeira delas é em relação ao número de vagas, né? Que a galera fica meio apreensiva, desanimada com essa coisa, né? De cadastro de reserva. Então, vamos lá. Família, a questão do cadastro de reserva é mais para uma questão orçamentária e para sair logo o edital. Por isso que a galera colocou aí cadastro de reserva. Mas, olhando o último concurso, né? Eu tenho uma notícia boa aqui para vocês. Para a capital, né? Porque o concurso, né? Ele é por regiões. Então, para a galera da capital, foram chamadas até agora 703 pessoas. Olha só. 700 pessoas foram convocadas. Então, é muita gente fora para as outras regionais, né? Que são menores, mas também houve, né? Ocorreram ali convocações. Então, para com isso, com esse pessimismo. Faça a sua parte, porque como eu falei no início do vídeo, é mais uma oportunidade para você mudar a sua vida. Legal? A remuneração é mais um atrativo para esse concurso, tá? Porque tem muitos benefícios, tá? Chega a quase 2 mil reais. Então, por exemplo, o cara de oficial de promotoria que está ali, ó, 5.429,56, o salário do cara vai chegar a 7 mil e alguma coisa. O analista, que é 7.369, vai chegar com os benefícios a 9 mil e alguma coisa. Então, é um salário muito bom para você mudar a sua vida. Legal? Então, essas são as informações gerais sobre o concurso. Lembrando, né? Fazendo aqui um adendo. Baixe o edital, você que vai fazer o concurso, e leia o edital, né? Do início ao fim, porque aqui são as informações mais relevantes. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui com a nossa vida. De etapas do concurso, ó, sem enrolação, ó, já tá aqui, ó. Teremos aí, ó, uma prova objetiva. Prova objetiva, obviamente, com caráter eliminatório e classificatório, né? Uma provinha de múltipla escolha, né? Estilo FGV, 5 itens, A, B, C, D, E. Prova de títulos, isso aqui é importante, ó. Caráter apenas classificatório para analista. E prova prática de digitação, caráter classificatório para oficial de promotoria, tá? O que que seria, né, prova de títulos? É a galera que tem doutorado, a galera que tem mestrado, que tem uma pós, então isso aí vai contar, né? Isso vai contar na hora lá, né, das notas. Isso vai ser importante caso você tenha, vai te beneficiar. Galera de oficial de promotoria, né, isso aí é nível superior. Galera do nível médio, já não tem essa de prova de título, mas tem a prova de digitação, tá? Ela não é eliminatória, mas ela é classificatória, vai estar valendo nota. Então, se você tem dificuldades, né, em digitar, passou na prova, vai treinando, né? É só você treinar que você com certeza vai mandar bem no dia dessa prova. E essa prova ainda não tem nem data definida pelo que eu vi no edital, beleza? Então, essas seriam as etapas do concurso. Agora, falando dos assuntos, né, que serão cobrados nesse concurso. Tá aqui, ó. Vamos lá. Oficial de promotoria, tá? Assuntos que serão cobrados para o cargo de oficial de promotoria. Tá aqui, ó. Língua portuguesa, 24 questões. Matemática, 16 questões. Noções de informática, 8 questões. E noções de direito, 32 questões. Lá no edital, tá? Ele especifica, né, qual parte do direito será cobrado. Por isso que é importante fazer a leitura de todo o edital. Então, somando aqui, né, a quantidade de questões para oficial de promotoria, teríamos aqui 80 questões para 4 horas de prova. Legal? Você tem 80 questões aí para 4 horas de prova. Um tempo legal, tá? Para você fazer essas 80 questões. Tem que acertar no mínimo, né, a metade, né? Se você acertar menos que a metade, você está eliminado. E não tem essa, né, de peso, né? São pesos iguais. Agora, falando, né, se tratando de FGV, tem que tomar um cuidado aqui, ó. Na língua portuguesa e na matemática e no raciocínio lógico, tá? Tem que tomar cuidado nessas duas matérias, né? No finalzinho do vídeo, eu vou falar para você sobre o nosso curso, né? Como estudar a matemática, o raciocínio lógico, mostrar o curso para vocês. Mas, no finalzinho. Por isso, fique até o final desse vídeo. Você não está sozinho. Marcão, matemática, como é que... Calma. Fique até o final que a gente vai trocar uma ideia. Então, essa é a estrutura da prova de oficial de promotoria. Estrutura da prova de analista. Assuntos, né, que serão cobrados na prova de analista. Tá aqui, ó. Língua portuguesa, 10. Raciocínio lógico matemático, 10. Atualidades, 10. Noções de direito, 10. E conhecimentos específicos da carreira desejada, 30. Então, somando aqui, né, vai dar um total de 70 questões, também para 4 horas de prova. Legal? Então, aqui, mantém, né, mantém aqui o mesmo pensamento, né? Língua portuguesa e raciocínio lógico matemático. Dá uma atenção maior. E aqui, na parte, né, de conhecimentos específicos. Porque aqui você tem 30 questões, quase a metade da prova, né? E é uma parada que você, geralmente, tem um conhecimento mais amplo, né, um conhecimento maior. Então, isso pode te ajudar na hora da prova. Então, essa parte específica, ela vai contar muito para o cargo de analista. Legal? Beleza? Agora, vamos lá. O que você está aí doido para saber, né, Marcão? Como estudar, né, para esse concurso? Principalmente na parte de matemática e raciocínio lógico. Família, se você quer ser aprovado nesse concurso e mandar bem em matemática e raciocínio lógico, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos para você nesse curso do MPI. Ele já está atualizado. Um curso completo de matemática básica. Isso é muito importante. Um curso completo de matemática de acordo com a FGV. Um curso de raciocínio lógico completo de acordo com a FGV. E o mais importante, o suporte ao aluno. Abaixo de cada aula, você terá um suporte, tira dúvida. Você não está sozinho. E mais cinco bônus. Olha só. Bônus 1. Um curso de exercícios da FGV. São mais de 150 questões comentadas em vídeo, né, uma a uma, por mim e pelo Renato. O bônus 2 é um CTP, né, é um centro de treinamento de provas. Aí nós corrigimos as provas da íntegra da FGV. São mais de 100 questões. Bônus 3. Cinco simulados no sistema Training Time, ou seja, tem um temporizador, né, retrata aquela realidade de prova, né, você vai ter ali um marcador de tempo, então vai dar aquela adrenalina real do que vai acontecer no dia da prova. Então você está levando aí cinco simulados nesse sistema. E o bônus 4, né, que já vamos colocar lá no seu curso, é um cronograma de estudos, né, a gente vai do zero ao gabarito em apenas seis semanas, né, já estamos, né, fazendo aí os ajustes, já vamos colocar ainda hoje, né, pra você. E o bônus 5, mais seis meses de acesso. Esse bônus realmente, ele é incalculável. Por quê? Deixa eu sair daqui. Porque você vai passar a ter um ano, né, de acesso pelo preço de seis meses. Você deve estar aí se perguntando, Marcão, quantos milhões? Quanto custa tudo isso? Então vamos lá. Se somarmos, né, todos os valores, quantia de padaria, seu curso, com certeza, sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 e 72. É isso aí. Menos que uma pizza do final de semana. E, como eu falei, eu vou mostrar agora pra vocês esse curso por dentro, pra você ver que realmente o curso, ele é estruturado. É um curso que foi feito pra você realmente gabaritar, pra você passar na prova. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o curso, tudo ok. Deixa eu botar aqui pra você visualizar como é o nosso curso. pra você ver que o curso realmente, opa, o curso realmente vai te levar pra um outro nível. Tudo começa aqui com a organização do curso, né. Primeiro é um vídeo de introdução ao curso, comece por aqui, né, porque aqui nós vamos falar, né, das ferramentas do curso, né, te dar algumas instruções ali importantes pra você não te tubear, né, pra você realmente saber mexer aqui nas ferramentas e utilizar o curso de forma correta. Depois, temos o cronograma, tá, de estudos, ó. Nós vamos colocar ainda pra você, tá, só pra você ver que já está aqui, né, ainda hoje, como eu falei, nós vamos colocar. Temos o curso de raciocínio lógico, né, completasso, né, está aqui as aulas, né, completo, de acordo com o edital. E como é que você vai assistir as aulas? É fácil, ó, muito fácil. Você vai clicar aqui, né, vai aparecer a aula pra você assistir, normal, vai aparecer a aula. Abaixo dessa aula já vem o material, é muito funcional, muito fácil. Abaixo vem o material. E como eu falei, no final, tem o suporte, tira dúvida do aluno. Toda aula você terá essa assessoria, tá, pintou uma dúvida, é só você mandá-la. É muito fácil, ó, tá aqui, ó, associações lógicas, é o assunto. Aí você vai escrever a sua dúvida, vai adicionar o que tiver que adicionar, e vai enviar. Acabou. Vai aparecer a mensagem, ó, seu e-mail foi enviado com sucesso. Um abraço, tá. Geralmente, né, nós respondemos, né, no dia seguinte. Por que geralmente? Porque se você mandar no final de semana, a galera está descansando, a gente só volta na segunda. Tá, mas se você manda de segunda a quinta, cara, geralmente é no dia seguinte que nós respondemos. Beleza? Então, toda aula é assim, ó, vou abrir aqui outra disciplina, ó, matemática. Vou lá para matemática, ó, para você ver que eu não estou mentindo. Tá aqui, ó, proporcionalidade direta e inversa, ó, tem a aula, tem o material, como eu falei, e lá no final, ó, o suporte. Então, você não está sozinho. O curso foi feito para você ser aprovado, para você acertar 80% ou mais, né, das questões. E, como eu falei, a surpresa é o cronograma que já estamos preparando e vamos colocar hoje ainda para você. Legal? Então, família, tá aí. E, falamos aqui do edital, né, os principais pontos, tá, espero de coração ter te ajudado. O concurso tem essa história do cadastro de reserva, mas é um concurso que chama, né, muitos, muitos aprovados. Pode ficar tranquilo que você vai ser chamado. O concurso terá validade de dois anos prorrogado, né, por igual período, né, então tem quatro anos aí para chamar a galera. E você mandando bem, cara, estando ali na, entre os aprovados, entre os classificados, você vai ser chamado, cara. É um concurso que chama bastante, então fique tranquilo que você vai ser chamado. Primeira coisa é fazer a sua parte, estudar e se classificar e ficar ali naquela listagem bonita. E chamar aqui a galera da matemática para passar para o churrascão da aprovação, beleza? Beleza? Então, o link do curso tá aí, é só você clicar, já tá aí, o Júnior colocou no chat. Colocamos também aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, aqui, em algum lugar aqui na descrição, tem o link. E o número do WhatsApp do Júnior, né, que sempre tem uma dúvida. Então, tá aqui, ó, 021-9702-99443. Legal falar com o Júnior. Pô, tá com dúvida, quer mais informações, é só entrar em contato com ele, beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar, beleza? O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó, pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.